Vai ser agora temos um jogo muito carimbo apocalipse, é de grátis! De graça, de graça, é de graça! Monstrologo Asprezeta, eleições de Monstrologo! Partido? Caça caralho! Quem é você? Eu sou o cara homem! Você é governador da cachaça? O cara homem! É o cara homem! Quem tem que é o cara homem? É homem mesmo! Não me tira de tempo isso! Você é candidato a governador, não é? Mas eu não dava lembrado disso não! Não dava não! Por causa de cachaça, né? É, por causa de cachaça, né? É cachaça na garrafa! Eu só bebo latinha! Latinha! Toma quantas latinhas? É umas quatro! É umas quatro! É umas quatro! Ah, pode filmar aí, pode filmar! Eu tô dizendo a verdade, olha aí! Quando eu tô muito doido, o ônibus me encontrou! O ônibus me encontrou! O cara homem! Quem tá muito doido, ela vem se cachaça lá! Ha, ha, ha! Cacha, caralho! Tá perdido pra votar em governador no segundo turno? Você tem só um GPS? Eee, você sabe a direção! Eu moro naquela rua, diz que é o suna ali pra baixo! Pra baixo aonde? Suna suna pra lá, né? Na suna porra, né? Sim! Suna suna ali, daquilo virado do outro lado! Daquele que fica do lado de cá, já pro outro lado, do bar pra lá! Tô legal assim! Que parque é? É um barrio novo que tem agora! Aham! Não sei! Da linda da suna suna pra lá! Certo! O que que esses caras tão tomando? Blatinha! Conheçam? Jogerval, bicha ali, rapaz! Profissão! Ladrão! Eu sou ladrão, rapaz! Eu não gosto de trabalhar não! Eu sou ladrão, não tem, velho! O trabalho mais não é o seguinte é esse! Então você legalizou isso aí, né? É minha profissão! Nóia, né? Nóia? Só tô a capa da gaita, só a titela! Só a titela, fumando pedra, loucura! Nem louco! Gerando empregos! Cês tão tudo desempregado se eu não roubar, se o outro não roubar! Se não tem, não tem, ninguém tem! Com essa legalização aí, cês já emprego pra polícia, pro repórter! É isso aí! Pro repórter, pro escrivão, pra delegada, pra juiz, pra promotor, não é? Tudo através de mim que sou ladrão! Então cê tá contribuindo pra car... Eu contribuindo para o bem de todos, né? É? Religioso! Cê não acha que essas coisas que cê tá fazendo é coisa do capeta? Não, meu relacionamento é com o senhor Jesus! E cê acha que Jesus tá aprovando essa profissão sua, né? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? É isso aí, velho! Jornaval é o típico político brasileiro! É honesto e religioso! Partido! Vai, filho! 1! 2, 3! Maravilhão! Vai, filhão! Vai, filhão! Hahahaha! Fale, filhão! Pelo amor nelluído! Aiiiiihihihi.. 1! 2, 3! macaron... Vai, filhão! Fale, filhão! Pelo amor nelluído! Partido filhão! dois três paquilhão paquilhão é uma diplomacia um dois três paquilhão paquilhão pela força de vontade peraí, deixa eu ver se eu entendi o filho da puta é o melhor que o rei de bota a porta vai no prato, beleza aí o corno vai sair correndo, só Deus sai por quê vai fazer o quê? vai chamar o amigo dele a mãe tem bens dele de bota vamos ajudar os caras e do noturno pra pele e dente é Jeremias contra o crime se eu puder se eu matar a mil eu mato então o da lagarto se ele for abuser ladrão, rouba o negócio não é matar a gente o vingente safado tem que morrer ele resolve porque tem pacto com o cão bebi então as rodas diga o seu cabrão como foi eu estar ali no inferno o cão foi quem botou pra nós beber um grande cantor ei 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 sem você não me higher todo o amor que eu te der nem você não me higher mas será que é ficha limpa? tô sabendo que você tem ficha na polícia já foi preso Hum... Hum... Esfalar, esfalar... Ha ha ha, gente, sabe o que aqui no Brasil tem? Candidato palhaço, prostituta, cantor, jogador de futebol, latrão corrupto perdido Que na hora o povo esquece e deixa palha, deixa palha... Esfalar, esfalar... Porra, essa filha da puta que é brasileiro! Galera, não vai se esquecer de se inscrever no novo canal Adorei Marcial H e de dar like nessa bosta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho